E aí galera do canal, tudo bem? O vídeo de hoje até vai ficar meio esquisito pessoal, vou tentar melhorar aqui Porque eu esqueci o meu tripé, então eu uso gravando tripé e hoje eu esqueci o tripé Então vai ficar um pouco balançando e tal O vídeo de hoje vai ser sobre competições Pro Tour Então tem vários detalhezinhos, as datas das competições Pro Tour do ano que vem Enfim, segue aí a vinheta Pessoal, consegui achar um lugar para deixar o celular aqui para fazer a gravação Então, primeiro detalhe, para quem não conhece o que é a competição Pro Tour São as principais competições no ano, inclusive que são veiculadas na televisão brasileira Algumas não são, são só no Rai Itália Alguns canais lá de fora que é veiculados aqui dentro E eu separei algumas aqui que são as principais, as datas delas Então marca aí no calendário Provavelmente essas daqui vão ser veiculadas no Brasil A primeira que acontece é a Paris Roubaix Para quem não conhece a Paris Roubaix, vou colocar um videozinho dela aqui A Paris Roubaix, como vocês podem ver, é uma competição de terreno irregular, paralelepípedo, de speed E ela provavelmente será veiculada na televisão brasileira 8 de abril, então marca aí, 8 de abril é a primeira do ano dessas clássicas Tem outras e tal, eu separei assim as principais, digamos assim Então Paris Roubaix, de 5 a 27 de maio Desculpa, 5 a 27 de maio começa o Giro de Itália Eu já falei sobre ele no canal Vai ser bem legal esse ano, vai ser em Israel e tal Enfim, 5 a 27 de maio O próximo que acontece paralelo ao Giro de Itália é o Tour da Califórnia Inclusive é uma clássica, o Peter Sagan sempre corre o Tour da Califórnia Não sei se esse ano ele vai estar presente Que é praticamente junto com o Giro de Itália O Giro de Itália é de 5 a 27 de maio E o Tour da Califórnia é de 13 a 19 de maio Então enquanto está acontecendo o Giro de Itália Acontece paralelo ao Tour da Califórnia O próximo é a principal, vamos dizer assim Essa sempre passa na TV É Tour de France Principal competição do mundo do ciclismo mundial Vamos dizer assim E a que finaliza a temporada, entre aspas Das grandes voltas, das três grandes voltas Tour de France de 7 a 29 de julho Acho que eu esqueci de mencionar 25 de agosto a 16 de setembro Vuelta Espanha Então também é a que finaliza as três grandes voltas Mais uma notícia sobre o Peter Sagan Foi decidido daquela, do tombo do Peter Sagan Aquele tombo do Cavendish Que ele foi expulso do Tour ano 2017 e tal E gerou toda uma polêmica A galera se doeu pelo Peter Sagan Fizeram no Peter, no Tour Então deu bastante movimentação Saiu o julgamento da UCI Sobre a disputa Que a partir daquele momento Que o Peter saiu do Tour A Bora Hansgrohe Que é a equipe do Peter Entrou com um recurso no CAS Que é o Tribunal de Justiça do Esporte Do ciclismo e tal Pra tentar reverter Falar que não foi ele e tal Saiu a decisão do CAS E realmente eles falaram Que não, o Peter Sagan Não fez nada Como vocês podem ver no vídeo Coloquei o vídeo aí pra vocês verem Foi algo que aconteceria Ou seja, algo comum no sprint E realmente pessoal A galera que é mais antiga do ciclismo Sabe que no sprint Existe muito isso Cotovelada, umbrada Faz parte do ciclismo de estrada Desde antigamente Já acontecia isso Então saiu a decisão A equipe do Mark Cavendish Falou que não participou Da decisão e tal Acabou até dando uma Cutucada no CAS Falou que o Cavendish Foi o que mais sofreu Porque ele quebrou o ombro No tombo e tal Enfim, foi resolvida Falaram que não foi culpa do Sagan Que foi algo normal Que poderia acontecer Em qualquer competição Enfim, foi um acidente Outra notícia A FranCDG Tem muita gente que conhece A FranCDG Equipe francesa FranCDG, pra quem não sabe É uma loteria francesa Esse ano eles vão investir Em outros esportes e tal E reduziram o valor pago à equipe Que era 16 milhões E a FranCDG Era a patrocinadora única Da equipe Esse ano Ela passa a ser Groupana FranCDG Então a principal agora é a Groupana A Groupana é uma empresa de seguros E consequentemente O valor que a FranCDG recebia Pra temporada Subiu de 16 milhões de euros Pra 20 milhões de euros Então consequentemente Eles vão conseguir Uma equipe melhor Equipamentos melhores Até o técnico da FranCDG Falou que foi muito bom A FranCDG é uma equipe Que tem 20 anos A FranCDG Ele falou que nesses 20 anos Que era só a FranCDG Que era a patrocinadora oficial Agora entrando a Groupana Vai ficar muito bom E tal, enfim Estas foram as notícias Do vídeo de hoje Eu não estou conseguindo fazer Vídeo agora duas vezes por semana Eu vou tentar fazer Mas agora a loja começa a ficar aberta Semana que vem Começa a ficar aberta Até as 10 da noite Então acaba complicando Ficando mais difícil de fazer Então hoje eu fiz aqui em casa Cheguei do serviço Fiz o canal Então algumas notícias da semana Algumas notícias bem legais Inclusive a agenda E eu vou deixar aqui Um site bem legal De notícias Para quem quer Saber sobre as notícias Do ciclismo E tal Que é o Cycling Weekly Vai ficar nos comentários É isso aí pessoal Valeu por assistir o vídeo Falou Não esqueça de deixar o joinha E se inscrever no canal Vou deixar aqui na tela Valeu